Um dos lugares mais visitados, mais concorridos dentro do Parque Fernando Costa, principalmente nos eventos, né, claro, é a Casa Ouro Fino. E na Casa Ouro Fino a gente tem uma sala conceito, esse lugar aqui muito interessante, onde está sendo exposta especialmente a linha Colosso. E eu estou aqui com o Fernando Teixeira, que é consultor técnico do Ouro Fino, veterinário, e vai me explicar o porquê dessa ação aqui, desse trabalho. Bom, essa sala é uma sala que a gente reproduz uma revenda, né, e vocês podem ver que o destaque são os produtos da Ouro Fino, saúde animal. É um conceito mais didático ou é realmente para trabalhar a prospecção de quem vem visitar, explicar da linha também? Sim, essa aqui é uma parte que a gente demonstra toda a linha da Ouro Fino para os clientes, e a gente, quando aborda os clientes, chegam, a gente traz os clientes aqui para tirar dúvidas e acaba fazendo alguns negócios também. Qual a importância da expogenética para a Ouro Fino, Fernando? Muito importante os temas que foram abordados, o pessoal vem, a gente, a casa já está aberta para recepcionar os clientes, e é muito importante a gente estar nesse evento que tem bastante gente participando. Com relação aos produtos agropecuários, né, porque o foco aqui é pecuária, né, a Ouro Fino, como é que está o avanço dela no mercado, a produção de novas tecnologias? Sim, a gente está atento a isso, a gente tem o departamento de novos negócios que veio para a feira participar e atentar em breve novos produtos que estão lançando, acompanhando esse mercado que eu acho que só tem a crescer. Como você acha que as novas tecnologias, os novos produtos, as novas drogas, né, que são os remédios, e elas contribuem para a melhoria da produção? Sim, com certeza. Não só a genética, vai evoluindo também a saúde animal, a indústria farmacêutica veterinária em si está de olho nisso e a gente está em breve lançando novos produtos para vir aglobar e ao pecuarista, né? Vale falar para quem assiste a gente, né, que são os internautas, Quando a indústria de saúde animal ou o setor agrícola pede para liberar novas substâncias, novas moléculas, fala, ah, está liberando mais não sei quantos agrotóxicos, não é bem assim, né? O setor agro precisa de novas drogas, coisas modernas, até para usar em menor quantidade, não é isso? Fernando, explica melhor, por favor. Sim, tudo isso tem um estudo, não é só de ontem para hoje estar lançando algum produto, uma nova tecnologia, uma molécula nova. Isso aí é anos de estudo, 10, 15, 20 anos, tem a liberação do Ministério da Agricultura com todo o aparato, a gente tem as pesquisas e questão de resíduo também, é bastante estudado isso aí e com certeza o uso menor, vai ter um descarte menor no residual e com certeza vai ter um melhoramento com o animal em cima disso aí. É que tem toda uma propagação, né? Ah, vai liberar mais 40 agrotóxicos, pelo amor de Deus, vai poluir a nossa comida, a terra, o solo, o lençol freático. Imagina se fosse um remédio para a saúde humana. Alguém descobriu uma droga nova que cura um determinado tipo de câncer. Ah, mas não pode liberar. Não é justo que isso aconteça também com os nossos animais e com as nossas plantas, né? Com certeza. Isso aí é estudo em cima de estudos e é sempre comprovado que não tem, não faz mal, não tem como fazer mal a ninguém porque é tanta tecnologia envolvida para melhoramento de produção, tanto animal como vegetal. E quem quiser saber mais sobre a Orofino, sobre os produtos, sobre saúde animal, é só vir aqui na casa da Orofino na Expogenética, né? Sim, estamos aqui de portas abertas, a feira acontece até domingo e sempre tem um representante na casa para poder atender e tirar as dúvidas que vem a ter. Isso em Uberaba, né? Mas a Orofino tem aí um corpo técnico pelo Brasil inteiro. Sim, nós temos praticamente, somos mais de 100 técnicos em todo o Brasil e tem o site do Orofino, quem tiver alguma dúvida, entra no site, tem o 0800 também, a gente entra em contato para sanar essas dúvidas. É isso aí então, gente. Informação de qualidade é tão importante quanto os produtos de qualidade. Agradecendo aqui o Fernando Teixeira, consultor técnico da Orofino, aqui para o Fala Carlão.